E você já sabe, né? Aqui na SIC TV, a série Reis vem depois do SIC News. Olha só, notícias para hoje. Injustiça indefere pedido da Defensoria Pública do Estado e famílias devem deixar Parque Natural de Porto Velho. A Câmara Federal derruba emenda que pretendia tirar recursos da região norte para municípios do Maranhão. Especialistas falam sobre o andamento da PEC, a PEC 07, após a aprovação no Senado Federal. O coordenador da Receita Estadual descarta risco de desabastecimento de combustível em Rondônia. Essas e outras notícias em instantes, aqui no SIC News. Só um instante. SIC News. Oferecimento. Grupo Aparício Carvalho. A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho. O shopping da Zona Leste. Se crede. Agora em Porto Velho, na Avenida Nações Unidas. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está aí em qualquer canto de Porto Velho. Você que está aí no Tancredo Neves, está no Ulisses Guimarães. Você que nos acompanha no Bairro Nacional, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte de Porto Velho. Em qualquer canto a gente chega e olha, bombando a nossa audiência. Vocês, o nosso muito obrigado. Agora o nosso boa noite também para Guemes, que está com a gente, de Paraná, Catual, Jaru, do Preto do Oeste. Todos vocês que nos acompanham, que nos brindam com a sua audiência. Rolim de Moura também nos dá essa baita audiência aí. Obrigado a todos vocês. Vilhena, Nova Brasilândia, enfim, Rondônia toda, sintonizando o nosso SIC News. E agora, para você refletir junto comigo. Inegável que o SUS é um dos sistemas de saúde que mais funcionam no mundo. Se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, vamos ver que os americanos que não têm plano de saúde acabam morrendo muitas vezes sem atendimento algum. Mas, mesmo com os benefícios que o SUS oferece, não posso ser tolerante quando ele se apresenta impotente, falho, imperfeito. Quem me conhece sabe o quanto eu exijo de mim. Sei que sou falho, sei que sou imperfeito, mas persigo a perfeição com obstinação, com determinação, às vezes até de forma alucinada. Quando erro, me cobro, pois sou intolerante até com as minhas limitações humanas. Ora, se eu cobro de mim, se eu cobro de mim impiedosamente, por que eu não seria impiedoso com o SUS quando ele falha? Por isso, é inadmissível que quando o brasileiro paga essa montanha de impostos, estando embutido aí o direito à saúde, o direito sagrado à saúde, que, aliás, está explicitado na nossa Constituição, Ainda nós sejamos obrigados a entrar em intermináveis filas para uma cirurgia, que tenhamos a cirurgia cancelada na última hora por falta de material, que não se tem exames porque não há equipamentos disponíveis, que se deite em colchões, nos corredores dos hospitais, porque não existem leitos disponíveis e por aí vai. Eu sei. Você pode achar que eu estou falando de Rondônia, de Porto Velho, pois não estou só falando de Rondônia ou de Porto Velho, não. Estou me referindo do Brasil. Estou falando do lado falho do SUS, da banda imperfeita do SUS. A parte boa, a gente paga por ela, ora. Nós temos é que direcionar as nossas atenções e críticas ao lado sombrio do SUS, que a gente paga, não recebe de volta, e ainda, nas longas filas de espera, tem muita gente que não resiste e morre. E isso acontece a cada momento, quem sabe a cada minuto, em algum lugar desse nosso imenso Brasil. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e brada por uma melhor saúde que deve ser prestada a cada um dos brasileiros. Está certo? Olha só, antes de qualquer coisa, a gente vir com as primeiras notícias, manda para cá o seu recadinho, a gente está guardando a sua mensagem de WhatsApp por esse número aqui que você está vendo na tela, 99911111. manda o seu recadinho, manda uma foto sua, da sua família, das pessoas que você gosta, homenageie alguém, mande alguma foto de alguma situação no seu bairro, na sua cidade. A gente quer receber com todo carinho a sua participação aqui nesse programa. Esse programa, aliás, não é nosso, é seu. Então, use e abuse aqui do nosso SIC News. E também tem os canais do nosso jornalismo, onde você vai também sugerir reportagens, trazer alguma denúncia, algum elogio também, alguma coisa boa. A gente não pode só viver de coisas ruins, só de notícias ruins, não. Temos que enaltecer as coisas boas que acontecem no nosso estádio. Então, manda para cá, fale com o nosso jornalismo e a gente vai te agradecer bastante, ok? E vamos agora às notícias. Justiça de Rondônia indefere pedido da Defensoria Pública do Estado e famílias devem deixar Parque Natural de Porto Velho. O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e da Coletividade da Defensoria Pública do Estado teve o pedido de suspensão da reintegração de posse do Parque Natural indeferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O órgão solicitava permissão para que famílias acampadas no local se mantivessem na área. A decisão foi do relator, o desembargador Daniel Ribeiro Lagos. A Prefeitura já havia entrado com um mandado de reintegração de posse deferido pela Justiça no dia 1º de setembro, dando um prazo de 15 dias para que os acampados se retirassem. Mesmo após o prazo determinado em juízo, as famílias permaneceram no local. Após o novo pedido, o processo judicial foi respondido e solicitado que seja utilizada a força policial para o cumprimento do mandado. Além disso, a primeira vara da Fazenda Pública pede a responsabilização criminal aos invasores caso resistam à ação policial ou desobedeçam à ordem de desocupação. da Defensoria Pública do Estado e ao papel dela de procurar desfazer aquela primeira decisão judicial para que aquelas famílias que estão naquele local deixem ali o entorno do parque natural. só que o juízo decidiu que não. Que pelas razões apresentadas e demonstradas pela Prefeitura de Porto Velho, aquele local é impróprio. Até porque está havendo ali, segundo a própria Prefeitura de Porto Velho, contaminação da água naquela região e no próprio parque natural. e com isso o juiz foi intransigente. Deu prazo e as famílias precisam sair daquele local e caso não façam terão que responder criminalmente. Evidentemente que é preciso que não se deixem essas pessoas abandonadas. Elas aguardam uma decisão do INCRA em razão de um litígio que existe nas terras onde eles estavam e isso precisa ser resolvido. Elas não podem ficar ao léu evidentemente. Mas naquele local a decisão judicial é irrefutável e impressionável e o tempo já começa a correr novamente. Eu quero trazer para vocês já já uma outra informação e um novo comentário. Eu só quero antes trazer aqui para vocês alguns recadinhos que vão chegando para a gente e a gente vai recebendo aqui mensagens por exemplo do Euderley Medeiros que está com a gente aquele abraço o Antônio Andrade está dizendo assim olá meu amigo boa noite parabéns pelo editorial sobre o SUS pessoas como você deveriam ser obrigados a cuidar do Brasil de alguma forma como presidente senador deputado ou acima disso parabéns jornalista está dizendo aqui o o Eduardo Andrade o Antônio Andrade eu olha eu gostei dessa sugestão como presidente viu eu vou pensar aí viu Antônio e vê se daqui a pouco eu me candidato na próxima eleição a presidente da república vai ser um negócio vai ser difícil mas enfim claro que a gente está brincando mas eu agradeço aí as palavras do Antônio Andrade e a gente a gente que faz esse trabalho aqui há tantos anos a gente fica muito feliz quando recebe o reconhecimento de vocês essa é a melhor paga que nós podemos receber é o reconhecimento do público muito obrigado ao nosso nosso querido Antônio Andrade e olha aqui o Alexandre Porto que puxa a minha orelha eu esqueci de trazer aqui hoje mas depois eu vou buscar o o emblema do Grêmio e ele é gremista também e ele me fala que está sendo Everton muito feliz nos seus editoriais só não podia esquecer do imortal é verdade não podia é que a cabeça da gente está no carro está lá no porta-luva do meu carro olha só que problema né a gracinha se abra boa noite meu amado amigo estou te assistindo aqui em em como é que é cidade Aracatuba interior de São Paulo me dá esses brancos de vez em quando mas enfim a gente vai lembrando e vai falando né gracinha beijo pra você Edgar Francisco deixa eu ver aqui o Edgar Francisco mandando um recadinho já estou ligado primeiro ele mandou quando estava ligado na Nathalie lá no Cidade Alerta e agora está ligado aqui com a gente ele e a dona Cida obrigado meu caro Edgar Francisco sempre um um bom comediante né Ironildo Tavora também está acompanhando a gente aquele abraço Ironildo muito obrigado pela audiência que você nos dá a gente fica muito feliz com isso eu quero também mandar um abraço aqui pra dona Danir é uma gaúcha que me acompanha todo dia aqui eu fico muito feliz com isso ela escreveu sou Danir Antunes Rubiner boa noite Everton estou assistindo o seu excelente programa muito obrigado minha cara Danir Antunes pelo carinho da audiência fico muito feliz com a sua companhia aqui todos os dias e minha conterrânea ela é de Uruguaiana olha só que legal e olha só coordenador da Receita Estadual descarta o risco desabastecimento de combustível em Rondônia agora tudo isso gente ele está trazendo pra nós vaciado e calcado e como reflexo e como resultado de uma entrevista que foi foi feita ontem na Rádio Parecis no papo de redação com o presidente do sindicato dos 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 postos de combustível o Eduardo Valente e também depois nosso posicionamento aqui no editorial no SIC News de ontem vamos assistir o coordenador da Receita Estadual Antônio Carlos do Nascimento afirma não há mais risco de desabastecimento por parte das distribuidoras de combustíveis em Rondônia está afastado o risco de desabastecimento de combustíveis motivado supostamente por medidas administrativas que o fisco certamente estaria passível de utilizar em desfavor das distribuidoras hoje eu tive o prazer de receber já o comunicado de duas distribuidoras a Ipiranga e a distribuidora Equador que prontamente na data de hoje colocaram seus contatos à disposição para promover essa venda com esse desconto autorizado pelo CONFAS excepcionalmente para aquela área de livre comércio A queda de braço começou quando o governo do estado iniciou a desoneração do combustível comercializado em Guajaramirim como uma forma de estimular o crescimento e desenvolvimento do município para isso o governo publicou um decreto que tem força de lei e que foi anteriormente autorizado pelo CONFAS Ocorre que na data de ontem repercutiu muito a matéria do Sindipetro pelo seu presidente Eduardo Valente junto à SIC TV e essa repercussão ela conseguiu um efeito favorável foi um trabalho que eu considero um trabalho de interesse público de trabalho social prestado pela SIC TV em dar essa atenção a um tema tão importante para a população de Guajaramirim que anseia pela revitalização daquele município onde o turismo de compras é um objetivo do governo estimular aquela Guajaramirim do passado que as pessoas iam lá comprar produtos mais baratos e nesse pacote o combustível mais barato era um deles Então tá aí gente é a gente se sente com o dever e a missão cumprida quando o presidente do 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 Sindipetro esteve esteve na rádio parecido ontem ao meio dia repercutindo isso inclusive aqui no SIC News é segundo o próprio o próprio é é é Antônio Carlos do Nascimento o coordenador da Receita Estadual isso ele acredita que isso tenha mudado o jogo porque o que queria acontecer eles estavam silentes e já e esse silêncio gerou da Receita Estadual uma uma correspondência uma citação as empresas distribuidoras de petróleo e dizer olha ou vocês se manifestam ou vocês sofrerão sanções e a sanção óbvia seria a cassação do registro estadual e aí se caça o registro o que acontece a inscrição estadual melhor dizendo se caça ninguém mais pode eles não podem vender combustível no estado seria um caos mas era uma queda de braço e eu disse aqui a CEFIM não pode recuar nisso custe o que custar porque eles já fizeram o próprio CAD se dobrar lá em Brasília o órgão em Brasília que cuida desses assuntos e o órgão o CAD voltou atrás pois aqui a coisa foi diferente a CEFIM bateu o pé disse que o que poderia acontecer nós aqui avalizamos e demos força que a CEFIM não deveria retroceder retroagir e poucas horas depois da nossa manifestação já chegam duas correspondências de duas empresas dizendo que vão vender o combustível lá em Guajaramirim do jeito que a CEFIM está fazendo cumprir que aliás cumpriu o decreto do governador do estado e o próprio Eduardo Valente ontem no rádio ele estava bem pessimista com relação a tudo isso e aliás modéstia à parte o próprio o próprio Antônio Carlos não disse aí mas disse para mim eu estou eu estou bancando isso a reportagem da TV e o seu comentário ontem na televisão foram decisivos foi essa expressão que usou o Antônio Carlos e eu fico feliz porque o grupo SIC de alguma forma participa da solução dessa questão e aliás agradeço também ao próprio Eduardo Valente do sindicato dos postos de combustível que confiou trazendo para nós ontem com absoluta exclusividade o problema e o que estaria para acontecer que seria o desabastecimento de combustível no estado de Rondônia felizmente a coisa está resolvida como já duas vieram as outras três que não são bestas certamente virão atrás enfim missão cumprida e agora o seguinte cooperar está em nossa essência rondonense e agora vamos mais longe com o Cicred que entende de cooperação e desenvolvimento local há mais de 120 anos e nos conecta com todo o Brasil com mais de 7 milhões de associados veja só você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro muito prazer somos o Cicred somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com 120 anos de jornada e toda essa força é resultado da soma de cada um de nós para uns somos uma solução mais simples humana e próxima para a sua vida financeira para outros somos um parceiro que ajuda a sua empresa ou ainda que impulsiona o seu agronegócio para fazer você crescer oferecemos um relacionamento próximo taxas mais justas e uma relação de total transparência e o melhor aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos os valores investidos ficam na região desenvolvendo a economia local estamos aqui para fazer a diferença na sua vida na sua empresa no agronegócio da comunidade então vamos fazer juntos se crede onde o seu dinheiro rende um mundo melhor ok olha lá vai para o se crede hein gente seja um cooperado também olha só aqui ó na segunda-feira eu recebi aqui um comentário uma mensagem muito simpática do Chico Holanda esse empresário que está aí sempre muito comprometido com as grandes lutas aqui do estado juntamente com seus parceiros e ele mandou o seguinte recadinho excelente Everton seus comentários na abertura do SIC News a maioria dos nossos deputados federais e senadores do Brasil principalmente do norte e nordeste esquecem que seu papel como parlamentar é de criar leis e aprovar as mensagens de lei enviadas pelo executivo pior ainda são os presidentes do Senado e da Câmara dos deputados que quando os parlamentares apresentam projetos de lei para serem encaminhadas as comissões ficam engavetadas nos gabinetes desses presidentes mas eles acham que é apenas encaminhar emendas lógico e necessário mas não podem esquecer que criar leis são necessárias também e parte dos ministros do STF que se acham hoje parlamentares começam a fazer leis também pior sem conhecimento de causa na verdade os ministros do STF como como é deixado um vazio um vácuo eles são instados a tomar decisões a interpretar leis e evidentemente que aí o legislativo está abrindo mão das suas prerrogativas como eu disse outro dia o legislativo é o mais importante poder da república infelizmente ainda parece que não disseram isso para eles pelo menos para os presidentes dos dois poderes que apequenam tanto a Câmara dos Deputados como o Senado embora tenhamos lá grandes senadores e grandes deputados não é a maioria é verdade mas que temos gente boa por lá com certeza nós temos vamos falar agora de frutos de Goiás gente vamos falar das delícias que você encontra na frutos de Goiás tem tanta coisa boa por lá que eu tenho certeza que você vai gostar olha aí esse é o picolé de esquimó picolé que tem chocolate por fora e coco por dentro é um dos chocolates premium os especiais lá da frutos de Goiás o que mais nós temos aí para a gente para a gente apresentar é o sorvete né cada sorvete delicioso feito da própria fruta a gente ouve lá cada depoimento gente pessoas que que lembram da sua infância quando experimentam o pequi por exemplo quando experimentam outras frutas até exóticas que só tem em determinados estados do país mas que como essas pessoas são oriundas de lá experimentam o sorvete e dizem ou o mesmo picolé e dizem exatamente o sabor da fruta que eu saboreava na minha infância olha que bacana hein gente agora tem gente que vai brincar por lá esse é o Saúl ó o Saúl é filho do doutor Eric Araújo e da doutora Renata né o Eric escreveu assim olha quem está tocando terror no parquinho da frutos de Goiás pois é o Saúl que vai lá para o parquinho toda semana vai duas, três vezes para lá e se diverte a valer que maravilha agora temos mais gente aí essa aí é a dona Terezinha Santos é professora de educação infantil na escola municipal Solar da Paz sempre tive o prazer de conhecer tira um pouquinho a tarjinha ali por favor olha só tive o prazer de conhecê-la em meio a ela estar degustando esta esta barca de açaí deliciosíssima hein um abraço aqui para a dona para a dona Terezinha Santos foi um prazer conhecê-la que Deus abençoe que Deus lhe bebe vida longa dona Terezinha e também olha que que gente bacana nessa aí aí nós temos ali do meu ladinho o Ellington Pet juntamente com a sua esposa a dona Talita e a filha Johanna olha só gente bonita gente que eu tive um prazer de bater um longo papo com eles o Ellington Pet ele mexe com banho e tosa de pets já há mais de 25 anos ele tem duas lojas de pets uma fica ali na rua Andréia 5559 no bairro Apunian e também uma outra na rua Campos Salles 3292 no bairro Olaria essas duas lojas oferecem banho tosa veterinária medicamentos para os animaizinhos e assim por diante é o meu amigo o Ellington Pet e a dona Talita também os dois ali estão firmes cada um fica numa loja e a Johanna ajuda também a fazer com que eles possam atender com muito carinho os animaizinhos que vão lá e são levados para eles detalhe essa semana que passou eles tiveram aqui na verdade a veterinária lá das lojas de pet que esteve aqui no no Câmera mais concedendo entrevista e trouxeram inclusive o o doguinho do 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 Ellington muito legal mesmo então tá aí quero mandar um grande abraço ao Ellington a Talita e a filha Johanna que como eu disse foi um prazer enorme tê-los conhecidos tá bom gente não esqueçam hein frutos de Goiás Calama 1081 ao lado da drogaria village e a Bunan 3179 bem de fronte ao caroço aí é que funciona a pizzaria e também o parquinho de diversões nessa loja da Bunan e tem também no Porto Velho Shopping no segundo piso ok gente vamos com mais notícias vamos então tá aí ó Câmara Federal derruba emenda que pretendia tirar recursos da região norte para os municípios do Maranhão uma das iniciativas do Ministério da Fazenda que facilita a concessão de créditos no país retornou à Câmara dos Deputados Federais após modificações no Senado o projeto de lei já havia sido aprovado pela Câmara mas retornou para uma análise dos deputados que optaram por remover a inclusão do Estado do Maranhão na distribuição do Fundo Constitucional e Financiamento do Norte o FNO a proposta havia sido acrescentada pelo relator do texto no Senado Everton que representa o Maranhão de acordo com o deputado federal Lúcio Moschini a medida precisou ser reavaliada já que retiraria recursos do Estado de Rondônia e outros da região norte isso é muito grave porque veja bem Rondônia o Acre o Amapá o Amazonas e se eu não me engano Tocantins a gente soma 162 municípios para dividir 8 bilhões se entra os municípios do Maranhão são 181 municípios eu imagino que nós íamos perder uma capacidade operacional de mais de 50% do FNO no início deste ano um protocolo de intenções entre o governo de Rondônia e o presidente da instituição Valdeci José de Souza Tosi foi assinado nele o FNO destinaria recursos previstos na ordem de 2 bilhões 553 milhões e 170 mil reais com foco em área social ambiental e governança com esses recursos seriam beneficiados os setores produtivos de Rondônia como agricultura pecuária e indústrias nós realmente agimos com muita velocidade muito rápido e conseguimos impedir essa votação no plenário fiz uma convocação geral dos deputados da região norte e nós tivemos o feedback deles o retorno deles e conseguimos em voto em voto no plenário em torno de 60 votos de frente mas nós fizemos uma mobilização muito grande e sagramos esse vencedor desse cenário parabéns aí deputado Rússio Moschini a bancada de Rondônia a bancada dos estados do norte que bateram o pé a gente já tem tão pouco recurso né gente falta tanto dinheiro para tanta coisa aqui nos nossos estados do norte e ainda a gente tem que dividir com o Maranhão que só o Maranhão tem mais municípios do que 4 ou 5 estados do norte e gente ia tosar a gente no meio então é isso mesmo a bancada tem que estar unida tem que estar atenta tem que bater pé tem que fazer um fuzuê lá em Brasília se for o caso para evitar que injustiças sejam cometidas e que decisões sejam tomadas e que contrariem os interesses do norte e especificamente do nosso estado o estado de Rondônia tá certo parabéns para a bancada de Rondônia e para a bancada do norte e olha aqui gente mês das crianças chegou e a Regiane Rodrigues traz para a gente um recado que certamente vai tornar o dia da criança super especial veja só o mês mais divertido do ano chegou o mês de outubro o mês das crianças e o recado para você aqui direto da casa das embalagens maior da cidade o melhor do estado eu estou falando para você da casa das embalagens há 38 anos te oferecendo muita qualidade e o que é melhor novidade e agora no mês das crianças não seria diferente a loja está recheada agora com setor de balões personalizados tem brinquedos personalizados balas pirulitos enfim sem contar que aqui você encontra tudo o que precisa quando o assunto é festas e embalagem trabalhando aí com produtos e embalagens e artigos de festa lanchonete pizzaria sorveteria restaurante cantinas escolares e confeitaria em geral ou seja tudo o que você precisa a loja gigantona te oferece produtos de qualidade com precinho super especial eu falei para você de casa das embalagens aqui na 7 de setembro há mais de 38 anos no mercado te oferecendo muita qualidade associado a preço justo e como eu falei gente a loja é gigante não precisa andar muito tudo o que você precisa encontra aqui vem e aproveita é gente vai lá para casa das embalagens e aproveite você vai ver tem lá um mundo de produtos que certamente vai atender as suas necessidades e também do seu comércio tá bem eu recebi aqui o recadinho do Walter Bonfim ele diz assim boa noite Everton tudo bem estou ligadinho aqui no programa quero fazer um pedido pedido por gentileza reforça nossa cobrança para que o governador possa ajudar os moradores dos condomínios pois não tem patrulha condominial aquela patrulha que entra diariamente nos condomínios residenciais eu luto por essa causa desde 2017 e não vejo nenhum político pensando nessas famílias que são diariamente afrontadas pela marginalidade entra governo sai governo e isso não se resolve e nada muda então está pedindo aqui o Walter Bonfim pedindo socorro para que haja aí essa essa patrulha que possa dar proteção aos aos condomínios ok estou recebendo aqui do Márcio Castro Rodrigues mano já estou aqui ligado junto com meus irmãos Jameson é Rai sua esposa Eide diretora da escola municipal professor Antônio Augusto aqui do bairro São Sebastião deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se eu consigo mostrar essa foto aqui olha aqui ó o Márcio Castro Rodrigues mandando pra gente a família tá aí ó tá aí essa é a família do do Márcio Castro e como eu disse os irmãos Jameson Jameson Rai e a sua esposa Eide que é diretora da escola do bairro São Sebastião Jameson tá de boné amarelo e Rai de boné escuro então tá aí é o Rai deve ser né que não tá com acento aqui mas se é do sexo masculino que podia ser Rai podia ser Rai Rai quando é mulher né e Rai quando é homem geralmente né bom apelido a gente nunca sabe né mas esse aí é o é o Rai né imagino que seja o Rai mas enfim tá aí tem uma outra eu quero mostrar aqui o pastor Fabrício mandou pra mim tem um cidadão aí passando dificuldades gente o senhor já me parece com mais de 80 anos e ele tá inclusive segundo ele morando nas ruas aqui de Porto Verde eu gostaria que que o Samael colocasse pra gente essa foto agora eu vi essa foto aí ela tem ela tem uma legenda também pra que a gente possa fazer um comentário a respeito tá aí ó esse senhor é o senhor Filomeno da Silva ele estava internado sofreu um acidente e fraturou quatro costelas e a perna a ambulância trouxe ele de volta ele é aposentado porém perdeu todos os documentos e não consegue sacar o benefício dele por isso já tem alguns dias que está ficando nas ruas ele está com as pernas bem inchadas reclama de dor nas costelas ele diz que tem três filhos Marcos de um gols da Silva que mora em Porto Velho Marcia da Silva e Andréia da Silva que mora em Giparaná quem puder compartilhar com o intuito de localizar os filhos o pastor agradece pois se trata de um senhor de 86 anos que precisa de cuidados e está nas ruas e realmente precisa né vamos ver aqui gente o que que agora tem uma a rua de Tangará é isso? ele não está em Porto Velho não esse senhor? é Tangará olha ele está longe hein ah é o pessoal lá de Tangará que quer localizar bom quem está ajudando é o pastor Fabrício e eu quero pedir aí quem puder coloca o telefone do pastor aqui na tela para a gente poder porque senão o pessoal não vai saber com quem falar também né tá pastor eu vou tomar liberdade mas enfim não há outra tem ali um um WhatsApp ali o sei lá o que que é isso aqui arroba ppati enfim tem um endereço aqui para compartilhar para poder falar mas também tem um outro telefone que 99294 7618 se alguém tiver alguma informação por favor 99294 7618 ok tá aí o telefone especialistas falam sobre o andamento da PEC 07 após a aprovação no Senado Federal parece que essa PEC deu uma travada agora na Câmara dos Deputados vamos ver a situação como é que ela está a PEC 7 prevê que todas as pessoas que mantiveram vínculo de trabalho com a administração dos ex-territórios ou que se tornaram servidores durante os 10 primeiros anos de criação dos estados poderão optar pelos direitos e também vantagens do quadro funcional da União eu sou líder do movimento vota PEC 07 que passou recentemente pelo Senado e agora encontra-se na Câmara com o número 47 aguardando o despacho para a CCJ e logo em seguida vai para a comissão especial e depois vai para o plenário em duas votações Antônio Poeta é presidente da Associação dos Servidores em Transição do Ex-Território ele fala dos impactos financeiros da transposição até 91 cerca de 30 e 35 milhões no máximo 40 milhões de reais que vai circular mensalmente sem falar que dentro disso tem um retroativo e esse impacto vem aí aquecer mensalmente não é como uma obra que você faz uma ponte um hidrelétrico que ali com o tempo acaba esse dinheiro vai existir sempre porém eu gosto de chamar muita atenção do orçamentário da União ou da própria ministra do próprio governo da área orçamentária que esse é um quadro de extinção o presidente explica também que para os servidores que perderam o prazo de protocolo de 2009 a 2018 ainda conseguem dar entrada no processo da transposição emenda agora de 2018 a 98 você perdeu o prazo você também já vai poder se inscrever na Samp fazer novos protocolos esse pessoal municipal que eu chamo atenção se prejudicaram muito porque as suas associações não tinham interesse em perder o cliente para o quadro federal e aconselharam eles não fazer protocolo vamos vamos aguardar que isso aí desenferruje que isso comece a andar agora lá na câmara dos deputados é uma campanha muito grande inclusive com o apoio da Roseli essa que apareceu aí ela é do Amapá uma grande líder do Amapá a favor da transposição e há um trabalho muito grande dela e de muitos outros para que o relator desta matéria agora na câmara do deputado seja o deputado federal Fernando Máximo vamos vamos aguardar se isso vai realmente se confirmar aliás falando em Fernando Máximo ele está hoje de aniversário parabéns ao deputado federal Fernando Máximo pela passagem do seu natalístico muito sucesso a ele muita saúde muita paz e que ele continue fazendo esse trabalho aí na câmara dos deputados em favor do povo do estado de Rondônia vamos falar de Minalinda agora gente vamos agora sim Samael por favor Minalinda a gente continua com aquela brincadeira que a gente está fazendo então nós temos aí o Gladisson olha o Gladisson lá na beira nas proximidades ali pertinho do do Rio Madeira que local é esse? é lá na Santo Antônio Energia que lá também tem Minalinda e aí o Gladisson aproveitou para bebericar a sua Minalinda tem mais um telespectador o Kaique Miranda a sua mãe mandou para cá a foto do Kaique o Kaique vai vai jogar bola vai fazer esporte essa coisa toda mas ele também está sempre com a sua Minalinda então está aí ó também faz jus a Minalinda o pacote da água mineral Minalinda parabéns aí sucesso Kaique que você que você tenha sucesso aí sorte no esporte né é sempre muito bom a prática do esporte e pode passar aqui na hora que você quiser é na recepção da CIC TV e pegar o seu pacote da água mineral Minalinda você vai receber seis litros desta água aqui ó na nova embalagem da Minalinda a água que tem o maior PH de Rondônia tá certo e aqui ó com o plano de saúde vida sênior você cuida dos seus idosos com muito amor muito mais amor e muito mais cuidado veja só atenção atenção porque eu trago oportunidade pra você cuidar da sua saúde de toda a sua família aqui com o plano de saúde Viva Vida que está com uma super novidade quem vai contar pra gente é o Yuri tudo bom tudo bom a Viva Vida tá lançando o produto Viva Sênio tá ele é pra terceira idade idosos aposentados consunistas a única operadora da região norte que vai ter essa condição por adesão todo o procedimento é feito na clínica Medivir com médicos especializados equipe multidisciplinar valores a partir de 380 reais acima de 44 anos venha pra Viva Vida o plano é nosso e a saúde é sua viu só e aqui gente não é qualquer plano não viu eu estava conversando com o Yuri e ele fala você que de repente tem seu pai sua mãe vai passar pela consulta e você não vai precisar ficar agendando eles já vão ver toda a necessidade vão agendar cardiologista oftalmologista e eles vão ficar ligando ó o senhor já foi a senhora já foi então é muita facilidade pra você cuidar da saúde aí dos seus idosos então não perde tempo vir pra cá vem aproveitar Viva Vida e toda a equipe espera por você Eita Rondônia mantém estado de emergência hein aí eu quero falar sobre isso depois gente tá depois da gente falar sobre o sobre o Viva Vida aliás o Viva Vida é bom a gente lembrar o melhor começa agora né então cuide bem dos seus idosos eu por exemplo que sou um idoso né sou um velhinho eu tô segurado né pelo pelo plano sênior do Viva Vida tá certo olha aqui ó tô recebendo aqui mensagem de Janda Souza boa noite amigo Everton tudo verdade sobre o meu editorial de hoje falando do SUS sou testemunha viva ainda aguardando na fila do SUS por uma cirurgia eletiva tentei no particular e fica somente 25 mil reais que pra mim é uma fortuna no estado em que me encontro faltam somente 13 dias pra completar um ano de acidentada sem conseguir fazer minhas atividades diárias INSS nem pensar só nos resta manter a fé Deus abençoe Everton sua coragem de falar sobre isso é uma pena gente é lamentável isso que acontece com a Janda acontece com milhares aliás com milhões de brasileiros né enfim o Josil boa tarde também tô ligado aqui no programa muito obrigado meu caro Josil Silva lá em Alto Paraíso assistindo o nosso o nosso SIC News Rondônia mantém estado de emergência zoosanitária pra prevenção da gripe aviária doença pode ser tão nociva quanto a covid-19 o decreto de estado de emergência azul sanitária foi publicado pelo governo do estado devido a casos registrados da influência aviária em aves do Brasil o decreto prevê a suspensão por 90 dias da exposição ou qualquer aglomeração de aves aqui em Rondônia semelhante ao que vem acontecendo já em outros estados em virtude do aumento do crescente dos focos de influência aviária em todo o Brasil a gente da Aron e o governo do estado acolhendo as recomendações do ministério decretaram emergência zoosanitária aqui no estado também o ministério da saúde já havia decretado estado de emergência zoosanitária por seis meses por causa da gripe aviária até agora nenhum caso foi registrado em Rondônia mas 112 casos foram confirmados em outros estados do país sendo três em aves de subsistência a influência aviária é uma zoonose inclusive pode afetar vários animais vários mamíferos e pode ser pode afetar o homem também no ser humano tem uma letalidade tão alta quanto a covid por exemplo os sintomas se manifestam no quadro respiratório e neurológico caso o produtor se depare com aves nessa situação deve procurar uma unidade local do IDAROM ou pelo telefone 0800 643 4337 o coordenador de sanidade avícola destaca que estão sendo adotadas medidas que visam evitar a infecção da doença o que se faz é principalmente analisar a infraestrutura dos estabelecimentos avícolas principalmente no que tange a infraestrutura que visa mitigar o contato das aves alojadas ou seja das aves de produção com as aves de vida livre dentre outras medidas como por exemplo algumas práticas de desinfecção controle de pessoas e de veículos que ingressam nesses estabelecimentos olha só você aí de casa que está precisando fazer aquele check-up e está com dúvidas de onde ir na clínica mais saúde você encontra atendimento de qualidade com profissionais especializados para melhor te atender olha só o recado aqui na clínica mais saúde eles priorizam a sua saúde de toda a sua família com uma equipe de profissionais especializados para te oferecer aquele atendimento de excelência viu gente são quatro unidades aqui na zona sul onde estamos gravando tem também na zona leste na amazonas e no porto velho shopping com uma super novidade viu agora as quatro unidades atendendo até as 22 horas ou seja não tem mais desculpas para você que vive no corre-corre do dia a dia não tem tempo aí para fazer de repente sua consulta liga aqui porque o atendimento é estendido viu sem contar que o exames também tem muitas novidades já está funcionando a tomografia agora no mês de outubro inaugura também a ressonância e com atendimento especializado que é super importante no mês de outubro vai ter campanha especial para as mulheres vai ter pacote do outubro rosa e como eu falei são diversas especialidades são muitos profissionais entre eles cardiologista pediatra neuro nutrição odontologia pneumologia psiquiatra e muito mais tudo para cuidar da sua saúde com muita excelência falei para você da clínica mais saúde em quatro endereços com atendimento até as 22 horas esperando por você não perde tempo então agende já a sua consulta numa das clínicas mais saúde fechado assim então tá olha vamos a um breve intervalo e a gente volta logo eita gente agora em Porto Velho faltando três minutinhos para as nove horas da noite temos o aniversário da Maria Eduarda vamos ver aí um trechinho do vídeo que o pai da Maria Eduarda mandou nosso colega Gladysson feliz da vida com os quantos anos? 16 aninhos da Maria Eduarda solta o vídeo aí por favor vamos lá vamos ver meu bem já não precisa falar comigo de um gozo assim brigas para depois ganhar mil carinhos de mim se eu aumento a voz você faz bem sim e chora baixinho e diz que a emoção eita parabéns Maria Eduarda parabéns Gladysson o nome da mamãe? como? L parabéns então a família toda né governo do estado abre de tal para acordos diretos em precatórios pedido deve ser encaminhado até o dia 27 próximo segundo a secretaria de finanças do estado edital para acordos diretos em precatórios busca adiantar o pagamento de credores que tenham precatórios pendentes junto ao estado de Rondônia acelerando o pagamento de dívidas do estado com os cidadãos esses acordos diretos é uma forma do credor adiantar o seu recebimento mediante um acordo com o estado dando um deságio de 40% todos os credores de precatórios podem se habilitar para receber os pagamentos todos os credores de precatórios inclusive aqueles que são seccionários no caso de venda de precatório entre particulares esses que adquiriram também através de aquisição já de terceiros eles também podem se habilitar como também a questão dos honorários advocatícios dos advogados que trabalharam nessas causas também eles podem se habilitar como também naqueles casos de falecimento os herdeiros que já estão habilitados no precatório eles podem realizar esse acordo direto também o estado tem um estoque de 2,2 bilhões em precatórios vencidos aptos a serem habilitados e está disponibilizando 116 milhões de reais que já estão em caixa podendo chegar a 156 até o final do exercício para promover esses acordos esta é a notícia boa mas a melhor de todas é a gente ver o franco ono em plena atividade a covid quase levou o franco ono mas está aí de volta seja feliz em hoje amanhã e sempre boa noite amanhã estamos de volta a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti